Música Veja os destaques do Jornal Banqueta de hoje. Câmara aprova orçamento da Prefeitura. Suspeito de ter realizado vários assaltos em Nova Lima é preso. Programa de Saúde Bucal ajuda Nova Limenses a cuidar bem do sorriso. E ainda, propaganda por celular incomoda e pode ser considerada abusiva. Veja agora no Jornal Banqueta. Música Durante décadas, realizar tratamento dentista, O município alimentário era sinônimo de luxo. Hoje, os cuidados com a saúde bucal estão ao alcance da maior parte da população devido aos programas de saúde pública. O município dá uma atenção em saúde bucal em alguns pilares. Por exemplo, nós temos os profissionais dentro das unidades básicas de saúde, dentro do centro de especialidade odontológica, tem os dentistas que atendem às urgências e emergências e tem o atendimento hospitalar, a nível hospitalar, para aqueles pacientes que não conseguem um tratamento habitual, que necessitam anestesia geral. Por que é importante ter esse cuidado com a saúde bucal? Olha, é importantíssimo. A boca faz parte do corpo. A primeira entrada que a gente tem no nosso corpo de qualquer coisa que vai nos nutrir, que vai nos dar saúde, é a boca. A digestão começa pela boca. Então, você precisa dela por estética, por fonética, para digerir os alimentos. Então, a gente não pode fragmentar o corpo. A boca faz parte do corpo. Então, a gente tem que ter cuidado. A coordenadora explica quantos pacientes são atendidos pelo setor de odontologia e qual é o planejamento para 2015. Aproximadamente, nas unidades básicas de saúde, 8 pacientes por dia, que daria uma média de 40 semanais e 160 mensais. Às vezes, um paciente atendido mais de uma vez. E nosso objetivo é, em cada mês, mais 20 novos pacientes ter acesso à saúde bucal nas unidades básicas de saúde. Isso, nós estamos falando da atenção primária. No centro de especialidade odontológica, que seria a atenção secundária, ela está bastante organizada e nós queremos aumentar a oferta da prótese móvel, que é uma questão que ainda é delicada, né? Que tem muitas pessoas ainda esperando a prótese móvel. O que é prótese móvel? Rote, dentadura. E a nossa meta para 2015 é ampliar a oferta da prótese móvel. Aqui, ninguém tem medo do dentista. A peça do meu dente soltou, aí eu procurei ele para ele colocar o curativo. E eu estou aguardando para colocar a peça. Fui muito bem atendida, foi amável comigo, atencioso, muito carinhoso. E tudo tranquilo. Gostei bem. Eu vim tirar meu dente de leite. E você não tem medo do dentista, não? Não. Você espera ansiosamente por uma mensagem de celular e a expectativa é frustrada por uma propaganda? Se você já passou por uma situação parecida, saiba em que casos essa prática pode ser considerada abusiva. Essa propaganda incomoda muito, né? Porque, como ele não autoriza, parece que está entrando dentro da casa da gente. É propaganda ganosa, propaganda que eu estou até devendo alguma coisa e não estou em nome errado. De loja, de banco, falando que você ganhou carro e na realidade não é nada. Muitas falsas que na hora que você vê não tem nada a ver com aquilo. Às vezes a gente está esperando uma mensagem importante, alguma notificação até do operador ou até mesmo uma mensagem de voz, você vai olhar, é a propaganda e eles são bem insistentes também, né? Lota a minha caixa de mensagem sem eu ter autorizado nenhuma. Dirigindo o carro, tem que parar o carro pensando que é alguma coisa, né? Alguém está ligando para você, urgente, não é nada. Quando vier, essas propagandas enganosas aí. Já recebi um horário inconveniente, já chegou em torno de meia-noite, quarenta, uma da manhã. É muito incômodo você estar esperando, às vezes, uma mensagem importante e aquilo está te atrapalhando. Perturba, né? Não deixe perturbar, né? O dono do celular tem autonomia para impedir que as operadoras enviem mensagens? Tem, o dono do celular, isso já está regulamentado há um bom tempo. O dono do celular é a única pessoa que tem a condição de dizer para a operadora que não quer receber determinado tipo de informação daquela determinada operadora. Existe alguma regulamentação em relação a receber mensagens por celular? Sim, existe. A mensagem escrita, ela pode ser mandada a qualquer momento. Mas a mensagem falada, há uma regulamentação pela agência reguladora que determina o horário de 20 horas a 8 da manhã não poder receber essas mensagens. Como as empresas têm acesso aos dados? Na verdade, esses dados pessoais, eles são fornecidos por empresas de publicidade que buscam esses dados no mercado e revendem esses dados para a lojista, para o sistema financeiro, para o sistema de cartão de crédito em geral. Essa prática é abusiva? Essa prática, a gente tenta combater, os PROCONs no Brasil estão tentando combater essa prática por entender que essa prática, de fato, ela invade a privacidade das pessoas, porque são dados pessoais que são fornecidos no mercado sem critério nenhum. Então, existe já uma tentativa de regulamentação por parte do PROCON de São Paulo e do Ministério Público Federal com relação a esse tipo de fornecimento de dados pessoais. É um problema. No próximo bloco, preso o suspeito de ter realizado diversos assaltos em Nova Lima. O Brasil de todas as telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 26 de fevereiro. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Nossa, é bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes, né? O público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas, né? É só a tela do cinema também, né? Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Já pensou em apoiar um grande projeto? Agora as empresas em Nova Lima têm a oportunidade de aliar a sua marca a um canal de TV com conteúdo diversificado para atender as expectativas do público nova limense. A TV Banqueta traz essa proposta pautada na imparcialidade com responsabilidade social. Apoie essa ideia. Ligue 31 3694 2926 e saiba como participar. TV Banqueta, o canal do povo. Um homem com várias passagens pela polícia foi preso enquadrado na Lei Maria da Penha e virou o principal suspeito de ter realizado os seis roubos que aconteceram recentemente na cidade. Um jovem de 23 anos está preso nesta delegacia desde a última sexta-feira acusado de ter realizado vários assaltos na cidade. Ele também é suspeito de ter desobedecido a Lei Maria da Penha. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso na casa da mãe na tarde da última sexta por desobedecer a medida protetiva da Lei Maria da Penha em favor da própria mãe. Ao chegarem no local, os investigadores encontraram várias roupas semelhantes à do ladrão responsável pelos assaltos na cidade. Nós começamos a trabalhar os inquéritos que apuram os roubos e foram convocadas as vítimas para que fizessem o reconhecimento e o Iago foi reconhecido em quatro dos inquéritos como sendo o autor dos roubos. E ainda há dois inquéritos em que a grande suspeita que seja ele e que ainda comparecerão as vítimas também para fazer o reconhecimento do Iago. Ele está preso por desobediência em razão do descumprimento de medida protetiva, autuado em flagrante. E nesse decorrer desses dias, eu vou concluir os inquéritos e estarei requerendo a prisão preventiva dele pela prática dos diversos roubos às lojas no centro de Nova Lima. A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade a Lei Orçamentária Anual do município de Nova Lima para o ano de 2015. A previsão de arrecadação é de 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada do orçamento, os vereadores apresentaram diversas emendas ao projeto. E na noite dessa terça-feira, o orçamento para o ano de 2015 foi aprovado por unanimidade. A reunião foi marcada pelo discurso do presidente José Guedes. O político repetiu por diversas vezes que a Casa Legislativa não aceita pressão para votar os projetos. Não tenho rabo preso com ninguém. Para cima de mim, não. Não tenho medo de vocês. Foi eleito presidente da Câmara para fiscalizar principalmente um orçamento de 600 milhões de reais por ano e não em detrimento de algumas pessoas. Foi necessário um tempo para estudarmos o orçamento profundamente, para não cometermos o erro acontecido no ano passado, um erro gritante, um erro de 200 milhões que prejudicou em muito nossa cidade. Não devemos votar sob pressão, principalmente por pressões de pessoas que só querem levar a vantagem. Comigo na presidência isso não vai acontecer. Não aceito pressão. Nós vereadores temos a obrigação de cuidarmos no destino de Nova Lima. O Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site tvbanqueta.com.br. Fique agora com o Espaço Câmara e logo após no Cine Banqueta assista ao filme Super Máquina. Obrigada pela companhia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto